Saiba agora como desactivar o download automático do WhatsApp, para que o WhatsApp não baixe automaticamente fotos, vídeos e arquivos em uma conversa. Já aqui no WhatsApp, você vai nesse ícone de três pontinhos. E agora vai em configurações. Aperte em armazenamento e dados. E por fim, vamos encontrar aqui a opção de download automático de mídia. Pessoal, a única coisa que o WhatsApp não permite desativar é a mensagem de voz. Mas fotos, vídeos e documentos, a gente consegue desativar o download automático, que é o que a gente vai fazer agora. Temos três opções aqui, a de dados móveis, a de Wi-Fi e a de Roami. Aperte primeiro em dados móveis. E aqui, desmarque essas opções. Fazendo isso, o WhatsApp não vai baixar automaticamente essas mídias quando você estiver usando dados móveis. Por fim, aperte em OK. Agora vai em Wi-Fi. E aqui novamente você vai desmarcar essas opções de fotos, áudio, vídeos e documentos. Já que não baixe automaticamente quando você estiver usando a internet pelo Wi-Fi. E por fim, vai em Roaming e desmarque as opções. E é basicamente isso. A gente já desativou o download automático. Veja agora como vai funcionar. Quando você receber um novo arquivo, você vai ter que apertar em cima da mídia para poder baixar e conseguir ver o conteúdo. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.